Fala meus amores, eu sou Júnior Camargo, passando hoje aqui a deixar um mensagem de carinho, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês, mamães guerreiras e lutadoras do nosso país, Mãe, me dá teu colo, Mãe, mulher que adoro, Mãe, se existo debatível respirar, Mãe, tão puro amor de Mãe, e às vezes não me vem, ao abraço pra expressão, Mãe, pra cada um de vocês, mamães guerreiras e lutadoras do nosso Brasil.